Seis horas e cinquenta e quatro minutos. De volta com Seis Horas Notícias, já quase encerrando, né? Já quase encerrando o nosso Seis Horas Notícias. A gente queria agradecer ao governador Wilson Lima, que se dispôs a vir pra cá, não acordar cedo, porque creio que acorda cedo todos os dias, mas hoje ele saiu um pouco da rotina pra poder vir conversar conosco aqui no Seis Horas. Acordei muito tempo cedo, porque também apresentava um programa nesse horário. Então o organismo acaba se acostumando com isso. Eu quero agradecer a oportunidade, viu, Márcia e também, Juliano. Muito obrigado e um bom dia também pros telespectadores. Estou à disposição. A gente vai pedir uma foto, né? Vamos lá? Vamos pedir uma foto aqui, olha. A gente sempre faz pose pra quem tá em casa, que a gente passa a semana toda pedindo pra todo mundo fazer foto do programa, com o programa no fundo, que na sexta a gente sempre sorteia alguma coisa. E a gente brinca e a gente faz uma pose. A gente vai fazer uma pose pra quem tá em casa fazendo selfie aí, pra participar das promoções da sexta-feira. Aproveita pra tirar foto agora com a presença do governador. São duas fotos, governadores. Vamos fazer a pose agora pro pessoal de casa. Vamos lá? Vamos. A primeira foto. A segunda. Pronto, tá valendo. Ele fica comedidinho, porque fica comportado. Obrigada mais uma vez, Juliano Couto. Muito obrigado, a gente tá sempre à disposição aqui também. Olha só, agora a gente vai chamar a oportunidade de emprego pra você que tá em casa. É isso mesmo, fica atento que uma dessas vagas pode ser sua. Supervisor de vendas, precisa ter ensino superior completo, conhecimento e negociação e relatório gerencial, liderança de equipe, ter carteira de clientes e veículo próprio. Consultor de vendas, com ensino superior completo e conhecimento de carteiras de clientes, saber negociar e ter veículo próprio. Vendedor com ensino médio completo, carteira de clientes, negociação, moto própria e disponibilidade de horário. Os interessados podem encaminhar os currículos para recrutar.norte.gmail.com. Boa sorte! Aproveitar essa oportunidade, né? E esse boa sorte aí no fim de uma proposta de emprego é que faz toda a diferença, viu, Juliano Couto? É verdade. As meninas do 3B enfrentam a Chapecoense nas oitavas de final do Brasileirão, na série A2. E olha, elas têm intensificado os treinos, mesmo com a melhor campanha na primeira fase. A equipe é reduzida, mas também focada. Humilde, mas cheia de gar. As meninas do 3B querem mais vitórias no Brasileiro Feminino, série A, A2. Elas fizeram a melhor campanha na primeira fase, conseguiram um saldo de 28 gols marcados. Ypsi Orreda veio do Chile para disputar o campeonato. Ela é uma das 10 estrangeiras que compõe a equipe formada por 15 atletas. Sem dúvida, aceitamos a proposta, de vir ao campeonato e ao nível do Brasil. É super bom para a carreira de nós, então estamos super contentos. Nas oitavas de final, as meninas vão enfrentar a Chapecoense. O jogo acontece em Santa Catarina. Depois disso, no dia 22 de maio, elas voltam para o segundo jogo que acontece aqui em Manaus, nesse campo. Paula é amazonense, tem sangue de sonhadora. Quando não está em campo jogando futebol, está na lavoura ajudando a família. Fora daqui, você tem outra atividade, mas nunca deixa de jogar futebol. Não, não, sempre estou jogando. Futebol está na sua vida. Com certeza. O ex-atleta Sérgio Duarte é quem comanda o time, conhece de perto o talento individual de cada jogador e confia em um resultado positivo na partida do dia 17 de maio. É uma competição difícil, mas elas estão dando conta do recado, mas eu sempre saliento que a gente consegue as nossas vitórias. Conseguimos ganhar os jogos aqui, no trabalho do dia a dia e não somente no dia dos jogos. Boa sorte aí para as meninas, né, Márcia? Olha, tem fotos que a gente não conseguiu mostrar nenhuma foto hoje durante o programa. Vamos mostrar agora. Se acumularam as fotos aí. Acumularam, mas a gente vai. São 6h59, daqui a pouco a gente vai encerrar aqui de uma vez. Como é o nome? Não tem nome. Um beijo. Que porta que apareceu aqui, né, José? Vamos chamar de José. Oi, José. Bom dia, José. Bom dia. Do Francisca Mendes é José mesmo, do Francisca Mendes. Olha aí a outra, bonitona, já pronta para entrar para o trabalho. Vandernéia, Vandernéia, bom dia para você lá do Vale do Sinai. Vale do Sinai, bom dia para vocês aí acompanhando o 6 Horas Notícias. A Aline e a Clara também lá do Vale do Sinai. Um bom dia para vocês. Obrigada pela audiência, obrigada pelas fotos. Tem mais alguém? Egeu do Nova Floresta. Oi, Egeu. Bom dia. Bom dia a todo mundo do Nova Floresta. A gente está acordado cedo. Vai passando aí as fotos. Pode passar, pode passar. É o tempo que a gente vai se despedindo. Muito obrigada pela audiência, todo mundo que mandou sua foto, que participou do 6 Horas Notícias de hoje. Obrigada, gente. Amanhã tem mais, viu? Olha ali, ó, a pose ali com a nossa entrevista. Aproveitaram para tirar a foto no momento que era para tirar. É, fizeram direitinho. Obrigada. Ô, meu Deus, olha essa foto. Bom dia para todo mundo acompanhando o 6 Horas Notícias. Imagens ao vivo, nesse momento, lá da Constantino Nery, onde está chovendo na cidade. Muita atenção para você que está se dirigindo aí ao seu trabalho, levando as crianças na escola. Atenção redobrada. A gente volta amanhã com mais 6 Horas Notícias para você. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.